Bom dia gente, tudo bem com vocês? Dá bom dia pro pessoal Não Cagou Bom dia gente, tá aqui na Penis Extension Esperando pra ir pro Six Flags Não é pro Six Flags, é o parque aquático que tem do lado Chama Hurricane Harbour Como que fala? É o que você falou Cagou de novo É isso ai, vem com a gente ai, vai ser legal Empolgante Música 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 pra vir, só pra trazer dali pra cá. A gente chegou. Hurricane Harbor, aqui que é a entrada. E a gente tá assando, já no sol, tá muito quente. Parece que tem uma fila gigante aqui pra entrar. Fila, porque aqui ninguém faz fila. Quase morri ou porra. Sobreviveu na primeira fila. Agora, olha isso aqui. Tá louco. Todo mundo teve a mesma ideia mesmo, mano. Muita fila. Tá muito quente. Tá 33, acho, uma vez que eu vi. É tá mais agora. Eu tô derretendo aqui, olha isso. Consegui entrar. Conseguimos entrar, mano. Vamos ver qual que é desse bagulho. Agora eu tenho que achar um lugar pra colocar as malas. Eu tô torrando, velho. Eu nunca sou eitando na minha vida. Ah, tem uma piscininha ainda. Eu só quero entrar ali só. É de boa. Não ligo. Você vai entrar, você vai bater aqui, no pinto. Não, nada a ver, irmão. Aqui é tipo um... Praço de alimentação aqui. E aí? E aí? E aí? Onde tem as paradas pra guardar? A minha mão de camara pegar, velho. Essa é a mala de viagem, foi. A minha... Essas são minhas coisas, eu sei lhe, velho. A mala de viagem é aquela de rodinha. A gente fica, a gente fica. Eu não entendi o que ele falou. Tô com a procissão da câmera aqui, então vai ficar o áudio uma bosta. Mas ali tem uma procissão, ali, ó. Uma procissão de... É. Né, de católica, não parece? Essa daqui, ó, precisa pegar, tipo, uns padzinhos ali, aí desce escorregando de lá de cima, ó. Até aqui. É isso, que me deu! Tá aqui, tá aqui. Acabem aqui, pegam abola, nem dáником. Talgadinha ... É isso, que é que eu. Escal Homer baklè. O que é meu amigo? Euhalco, paciado assim e que eu fui. Você vai fazer esta sigla? O que é salvo não, hein? O que é salvo não, hein? O que é salvo não, hein? O que é que é o rei mais foda que eu vi na Índia? Bora sim! É que nem o Jogão, Gini. É que nem o Jogão, Gini. É até meu dedo aqui, né? Aí você chega na água... Prefitação! 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 Comer do sapo! Comer do sapo! Perereca! Mas se tu quiser alugar, é bom! É bom! A perereca! É bom! Ai, Felicia! América! Oi, meu chapa! Maravilha, América! Maravilha! Maravilha! É assim que dá pra ir. É assim que se faz. É assim que tem um negócio aqui. Aquilo a boa. É assim que tá bem. Eu não vou apoiar aqui. Eu não vou apoiar aqui. Que gostoso! Que gostoso! Afonou demais! Aqui é! Aqui é! Aqui é! Aqui é! Aqui é! Aqui é! O que é? Aqui é! Coração! 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 Vai, vai, vai! Aieee! Woo! Honda, 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 Honda! Woo! Aintel! 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 Cobra! Rrraam! Rrraam! Tá fechado, né? Isso aí tá fechado, não dá nem ninguém. Eu já deixei alguém aqui. Morreu alguém, a qual que eu comeu. Rrraam! Chegamos na piscina! Maravilhosa! Enove! Como que é a piscina? Enove! Enove! Muita! Na nossa casa! É uma dança de Taito. Não é mesmo? Empolgante! O melhor da piscina aqui parecia a manada do... Corre leão aqui, né? Pomba! Cê tá louco? Muita onda, vai vir a onda! Cê tá louco! Cê tá louco! Cê tá louco! Eita! Eita! Onde vê essa onda? Onde vê isso, gente? Cê tá louco! As ondas são isso? É! Bem-vindo, eu sei que se lembra! Eu pensei que ia vir uma puta onda lá de 7 metros de altura, assim ó! É! 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 Abre na linha agora! Radical! É de carro! Normalmente estamos indo em um brinquedo aqui Mas eu consegui Música Nossa, que bosta! Não vi nada! Não postei não Fecheu Tudo escuro aquela É nossa senhora O meu corpo fez assim mano Eu fiquei com medo de ralar Eu morro e de ver que minha sancedora eu O meu corpo fez assim Mano tipo não vai da pra ver nada no vídeo Porque... Ah sei lá, não vale você ficar todo esse tempo Pra um bagulho tão rápido assim Mas eu fiquei com medo Ai pai, para Não Mas a mulher ela tipo Meu cotovelo bate em alguma coisa ali Eu pensei que ia arranhar o negócio Eu também não Ah, eu gostei mas não pega assim Você chegou a virar assim? É tipo O meu corpo foi assim Caraca A gente tinha um tapetinho Ela tá pequena Pelo menos papai Com dois brinquedos Se bem que o laguinho lá também conta como brinquedo Então fomos em três O laguinho é só pra andar Então fomos em quatro O laguinho é só pra andar O laguinho é só pra andar O laguinho é só pra andar Esse é o laguinho Motinha? Cagou Descomunicando Olha, eu tô olhando Esse aqui te chata E mal caminho Depois de mais de uma hora da fita a gente está indo no segundo tobogã Que bosta Esse aqui é uma boia que vai mais pessoas Vai ter uma barra, vai ter uma barra, vai ter uma barra, vai ter uma barra Vai ter uma barra, vai ter uma barra Ok, vai ser aqui Vai ser aqui Vai ter uma barra, vai ter uma barra Vai ter uma barra, vai ter uma barra Você não vai ter uma barra Você vai ter uma barra, você vai ter uma barra Nós três, eu vou filmar eles Vai ter uma barra, vai ter uma barra Vai ter uma barra Vai ter uma barra Vai ser nós quatro, ele vai falar Vai falar pode eu só? Pode Então vai com alguém Vai com esse pessoal Vou falar com esse pessoal Vai sozinho ou não? Por favor Se sou a barra Depois, quatro Você está errado Descanso Pode Pre politically Vai, gente! Vai! Meu filho, te amo, minha gente! Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Uou! Que legal! Caralho! 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 Gente! Me ajuda! Ai, é bom, né? Nossa, mano! Foi legal, a gente tava muito frio na barriga, velho! Meio tonto! Da verdade, é divertido! É divertido! Mas o problema foi... Não deu pra filmar, mas... Foi da hora! Nem tudo dá pra gente mostrar, né? Olha ali! É, é... É, é... Ah, tinha pra ver um outro! O cara tava no pescoço dele, né? É, ele botou pra deixar no pescoço e na hora desse aí, velho! É... 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 Conclusão! Vale a pena vir do sec... Vale a pena, né? Vale a pena vir? É... É... Se você for rico, vai... Pra mim não valeu a pena, porque... A gente foi em dois, tobo a água... Foi em dois, amor? É... Três! Três? É... Ah, você foi em dois! Ah, você foi em três, eu fui em dois! Eu não vou me agradar! Fui em dois, tobo... Tobo a água... Você foi no outro, né? Ah! Aí a gente pagou... Deixa eu falar pra você! A senhora não tem o direito de... Cala a boca! Aí a gente pagou cento e... Trinta, não foi? Foi! Cento e trinta! Andar em dois, tobo a água... Tá legal agora! Tipo, ficou um pouquinho na piscina e mais essa piscininha aqui agora... Tipo... Uma vez na vida... Vale a pena! Né? Mas eu falar que assim... Nossa! Eu recomendo você vir aqui no... Ui! Eu não sei nem o nome do parque, mas... É... No Hurricane Harmore? É... No Hurricane Harmore? Herbert? Herbert Richards! Não vale a pena, velho! Na boa! O dinheiro é muito pra... Sei lá... Pouca diversão! É... Se você puder comprar o... Fastlane! Pra poder passar na frente de todo mundo! E meia dia de semana! Né? Que tenha pouca gente! Pode ser que valha a pena! Mas... Sei lá... Um dia, assim... Uma vez na vida, igual eu falei... Beleza! Mais dias... Sei lá... Não recomendo não! Beleza! Se você gostou do vídeo... Não se esqueça de dar um... Like! E... Compartilha com seus amigos! Beleza! Eu vou encerrar o vídeo por aqui! Eu sou o Neru! Eu sou a Thayette! Te vejo no próximo vídeo! Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye!